Fala, galera! Bem-vindos ao Oté Maçanfeira! Pedro Avelari Vidal. No final do vídeo vai ter beijo. Seu com ele, você sabia, né? Não, amiga. A Josi vai me representar. Tô pensando, calma que eu tô pensando. Ela toca no assunto e depois corre. Eu acho que ela tá querendo. Amiga, você vai beijar ele no final do vídeo ou a gente vai beijar ele? Não sei, não escoveu o dente, Matheus. Ele não vai me mostrar. Chiclete aqui, não. Malandro! Ó, perguntas polêmicas pra vocês. Primeira, tem algo não resolvido com algum TikTok? Por qual motivo? Tipo, o independente? Tenho. Com quem? Eu não tenho. Não tem? Não briguinha, nada? Nada. Você não tem? Juro. Você não tem? Não é mais por conta minha, mas é por conta de um amigo meu que aconteceu um rolo. Com quem? O Anel Seu bom? Você não é o bom? É? Tá com medo de falar o nome dele? Você não é o patrão que vai e fale a competição. É? Vai dar ruim, vai dar ruim. Fala no ouvido da Ingrid. Fala aí pra mim, quem é? O Gupaz? Que duro! Olha! Eu amo o Gupaz. Vamos ligar pra ele? Depois dele. Depois come. Não, depois come. Tá. Gu, te amo. Também. 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 Acabou de falar que tem treta. Falso. Falso, né? Eu amo. Você não tem com ninguém, Pedro. Eu não tenho treta com ninguém. Eu não tenho treta com ninguém. Eu não tenho treta com ninguém. Eu sou suave. Briga sozinha. Eu acho que arrumam comigo, tá ligado? Mas posso falar? Tá certíssima. Próxima. Qual foi o máximo número de contatinhos que conversou ao mesmo tempo? Vixe. Ah, umas 50 deles dois. Eu tô com dois no momento. Você tá com quantos, Ingrid? Ai, agora eu tô com nem um. Ingrid, tem um. WM, Samuel, Bob, a menina capa da Vogue. Tá com quatro. Ela ficou com uma menina capa da Vogue, sábado. Que isso. Pois é. Você já ficou com modelo capa da Vogue? A Ingrid, já. Eu já. Palmas para ele. Obrigada. Um aplauso. Maravilhosa. Eu quero agradecer a todos. Os envolvidos do caso foi eu que fui lá e fiz acontecer. Gente, o Matheus eu amo. Ele faz tudo. Matheus me arrumou a capa da Vogue também. Amo. Me arrumou a capa da Vogue. Vai, fala aí. Não, agora qual que é? O que é que ele falou? O que é que ele falou? A Ingrid, você tá tirando a roupa? Ih, rapaz. Maravilha. Não, calma aí. Onde é que eu me perdi? O que é que ele falou? Ele quer namorar comigo. Eu não sei. Nem digo que ele quer namorar com você. Eu não sei se eu sei. Vai, próximo. Eu não sei se eu sei. Não, quantos contatinhos a gente respondeu e eles não. É. Também não faço ideia. Não, sem mentira, mas 15. Sem mentira. Qual latinho? Tipo, 15. Tá. Vocês mandam, às vezes, a mesma mensagem para várias? Mesma foto já aconteceu de uma data. Já. Que tof. Uma vez eu mandei uma foto para duas amigas. Para duas amigas. Deu ruim. Vamos. Aí deu um merda. Deu ruim. Tá vendo? Por isso que eu não dou mais ideia para homem. Letícia, você deu ontem com o menino. Eu disse. Dá ideia para mim. Dá ideia para mim. Ela saiu ontem com o cara. Ali, ó. Vale a pena ali, tá? Ai, gente. Combina. Vocês são… Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Geralmente, você conversa com seus contatinhos de sempre ou com novos. Figurinha repetida não completa alguma. Mas você continua. Vai pegando as novas. Vai ser mais doce. Quero ler uma. Toma. Qual a primeira letra do nome da pessoa que seu amigo mais gostou de ficar ou mais comenta com você sobre ela? Gostei. Pode ser o nome completo. Eles não são bons? É. Vocês não são bons. É? Não são bons? A gente não falou disso esse dia, né? Mas você conhecendo o teu amigo, quem você acha de verdade a número um que ele quer realmente? Acho que é a mesma nós dois. Nossa. Que é qual? A Carolzinha. Não é? Outra. Ah. Quem pode falar. É? Quem que é? Fala. Cê tava em negação. Cê tava em negação. Cê tava em negação dela e... Toda? É. É a número um. É o que? Que quer ficar? É. É. Não. Cês querem ter um negocinho assim. Um chamego. Tipo assim, vamos ali, pega no meu que eu pego no seu. Cê? Uma brincadeira. Não, então eu vou trocar então. Não é? Não, eu vou trocar então. Por quê? Eu vou trocar também. Por quê? É, porque eu entendi errado. Que que cê entendeu? Eu quero a Letícia, meu. Eu quero a Iris. Ai, eles são muito safados, né? Eles são muito. É adulto, né? Eles são os perdinhos, né? Não, é que eu tinha entendido que vocês ficaram assim. Que os dois tinham ficado, que vocês gostaram, entendeu? Vocês ficaram no mesmo tempo? Não! Que os dois tinham ficado com a mesma menina. Tá, então a mesma menina que vocês já ficaram e gostaram, então é adulta. É, é adulta. Tá, e uma que vocês não pegaram ainda e querem pegar. É a Letícia. Não. Não sou eu, não. O meu é a Letícia. O meu também. Ai, eu vou me iludir. Eu não sabia nem meu nome agora ainda. Nossa, lá, até eu tô acreditando. Eu tô acreditando. Mas é, na verdade, não é mentira. Ô, 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 ô. Não me ilude não, que hoje é me ilude sozinha, tá? É, eu também não me ilude não, gente. Vou começar a achar que eu sou a boa. Eu vou achar que eu sou a boa. Quem dá golpe é bandido. Aqui é só amor e carinho. Fala aí, não é não? Não é não? Oi, Joyce. Eles são muito cachorro, né? Eles são muito cachorro. Ai, eu amo. Mas é verdade, não é mentira. Mas é, ué. Vai, três segundos. Tá olhando o olho dela. Calma. Três segundos, olha. Vou pensar. Vai, Letícia. Eu vou ficar no meio. Vai, vai, Letícia, desse lado. Três segundos. Chega pra lá, vocês dois. Letícia, senta aqui desse lado. Eu vou ficar de baixo cruzado. Vai, Letícia e ele lá. Toma. Vai, Letícia. De língua. Vai, Letícia. Tem que dar beijo? É. Três segundos. Poxa, por que você não beijou até agora? Eu vou agora. Eu vou agora. De língua. Vai. Então eu vou virar pra cá. Calma aí. Então, você vai beijar também. Vai, ao mesmo tempo. Uma cara dentro de choro. Calma. Vai, anuja. Um. Três segundos. Vai, amiga. Já. Vai, amiga. Três segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Três segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Três segundos. Cinco. Tudo. Meu Deus. Ingrid, você não pode me enxergar. Eu já beijei. Não, Ingrid. Pelo menos você entendeu. Ingrid, você tá já beijando. Dois mil anos depois. Depois tem mais. Ah, vai. Tá. Hum. Eu quero saber o motivo também. Eu falo. O Bob já mandou mensagem pra ela reclamando. É, o meu... Posso só falar? Agora, de verdade? Eu amo ele, eles são de paquete. Então eu não quero confusão com o Mob. Porém, pra você não ficar com o dedo na língua, eu te dou aquela coisa aqui. Nós casada. Não, então... Mas a Giovanna... A Giovanna tá solteira? Solteira! Giovanna! Tô puxando ela. Vem, Giovanna. Giovanna, vem cá. Vem, Gi. Vem. Vem, Giovanna. Vai, Giovanna. Trabalhar no hotel na lafera. Tá acontecendo. Eu trouxe duas pessoas. Três segundos. Vem. Vem. Três segundos. Vem. Vai, amiga. Vai. Felipe! Tem pé! Tem pé! Tem um aumento. Calma. Matheus, tem como... É essa aqui! É óbvio. Tem que perguntar. Tem que perguntar. Três segundos. É. Beija! Não! Ele vai beijar! Você também! Não, vai ser língua! Vai! Vai! Fala você que ele não quer falar. Tem meu celular! Vai! Vai! Foi a língua! Foi a língua! Um e meio! Ele botou a língua! Dois! Ele botou a língua! Mais um pouquinho só aí! Três! Foi a língua! Foi a língua! Um e meio! Dois! Ele botou a língua! Dois! Dois! Ele botou a língua! Mais um pouquinho só aí! Dois! 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 Ai, ele tá rindo! Ela botou! Você botou a língua? Ela botou! Eu vi! Ai, meu Deus do céu! Esse lugar! Esse canal! É louco! Esse canal! Eu tô passada! Eu posso te falar um negócio? Você tá vendo me traiu! Amiga, você não pode! Pode! Amiga, você não pode! É! Próxima! Vai! Mano... Mostre suas mensagens... Ah, já mostraram! Vou mostrar no contatinho, a gente já mostrou o celular! Próxima! O que você... Uma garota! Como é que é? Ai, eu tô entendendo muito grande! O que faz você ficar interessado por uma garota? Você gostou? Tem algum tipo de menina que você se encanta fisicamente? Deu mole, né? Quando foi a última vez que você ficou com alguém? Igual hoje, no trabalho! No trabalho! No trabalho! Tava trabalhando do lado e eu não fiquei mais antia! Foi maravilhoso! Mas o que faz você se atrair com uma mulher? É! Acho que não tem tipo específico. É, não tem. É só dar mole, né? A gente tem pressa! A gente tem pressa! Próxima! Ficaria novamente com a pessoa que beijou pela primeira vez? Não! Eu nem lembro quem que era! Não? E vocês? Não lembro quem que era! Você não lembra? Não lembro! E a pessoa que você... A primeira pessoa que fizeram amor pela primeira vez? Ficaria! Ficaria! Pra você, quem é a youtuber brasileira mais bonita? Eu mesmo! A Pavanela é youtuber! A Pavanela é youtuber! Francine! A Pavanela! Pra mim é a Pavanela! A Pavanela! Que famosinha é a curte atual do seu amigo? Dele! Pode falar! Não, a sua sempre foi a mesma! Qual? Giovanna! Chaves! Tá! Você nunca conversou com ela? Não! Ela é só no sexo! Vamos mandar um! Vamos mandar um! Vamos fazer um! Fazer a boa pra mim? Vamos fazer um! Faz o Tinder dele, amigo! Olha que apareceu! Luz aparente! Giovanna! Sabe qual que é a crush número um dele? Fala pra ela! Você! Eu amo! Ele quer namorar com você! De nada, Davidal! Que? De nada! Giovanna! Dá uma água de chá pra ele! Parece gente boa! Eu amo a Giovanna, né, linda? Giovanna, beijo! Vai, sua vez! Você tem que falar dele! Fala uma famosinha dele! Não tem, velho! Uai, não tem uma famosinha que é a crush dele? Youtuber! Não tem, né? A Carol, gente! A Carol é youtuber! A Carol é youtuber! Então vai a Carolzinha! E a Tik Toker? A Minha Maia! A Loura! A da praia! Ah, tá! Ó, pra você, tem alguma diferença das meninas de BH pra São Paulo? Não, mano! As duas são suaves! Tipo, gente boa, pá! Mas mineirinho, acho que é mais suave que tem mais gente boa que os paulistas! E você? As paulistas e mais emitidas! É! Vocês dois não de BH? Não! Só eu! Entendi! Conhecer alguma influência aqui em São Paulo surpreendeu positivamente ou negativamente? Desconheci! Eu também! Ok! É? Positivamente, né? Quer ver o meu que eu surpreendi? O Bruno, magre! Sabe quem? Ah, ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso! Ele é tudo! Ele é muito fera! Quando foi a última vez que vocês beijaram na boca? Hoje! Tá agora! De 0 a 10, qual a chance de namorar? Essa aqui é boa! Ah, mas aqui você já fez, ó! Esposa, te mostra a última DM que você mandou pra uma garota! Já foi, já foi! Então qual que é a tua última? De 0 a 10, qual a chance de namorar e com quem? Hummm... Namorar? Não quero! Zero! Tá vendo cachorro! Se a Giovanna achasse que o Zé é 10, daí? Aumenta, Zé! Daí a Giovanna se namoraria? Namoraria! Tentaria? Hã? Tentaria namorar ela! E você? Sei, mas mínima! Namorar agora? Você acabou de falar com o Carol, se ela quiser! Não, é! Se ela quiser, mas ela não quer... E a Duda Croft? Você namoraria? Não, a namoraria a Duda Croft! Uai, eu não tô entendendo nada! Mas o problema não é o que? E a Leticia? Eu peço você agora! Ubi, não pede! Pede agora! Não, toma fora aí! Você é louco! Ela não vai dar um fora, ela vai namorar de brincadeira, né amiga? Você não vai se dar de brincadeira! Ô Joyce, eu preciso aprender! Esses meninos são... Eu também preciso aprender! Eu preciso passar uns 5 dias com eles... E posso falar? Em 2 minutos eu já tô acreditando! Eu tô tipo assim, sabe? É porque é verdade, né? É, ué! Você acha que a gente vai falar isso? Olha o olho dele! Imagina as meninas... Nossa! As meninas jovenzinhas caem tudo no papinho desse lindo! Mal sabe, né? Ai, porque vocês são assim... Meninas, cuidado! É golpe! Lógico que não! Valeu!